E aí galera, aqui quem fala é o Nenkenah Games Mais um vídeozão E hoje eu vou trazer um vídeo novo Que é esse jogo aqui de carro Drivenzone Japão É que Tomei cegueta, né velho Ai Acho que eu tô com uma preguiça Mano, cê vai ver a brisa do jogo, velho Cê vai ver, mano É muito brisa Cê tem que ficar virando a tela do celular, mano É muito brisa E parece que você tá dirigindo de verdade Porque quando cê vira a tela do celular Vira todo o volante Cê tem que virar de pouquinho, assim É muito zica, mano, esse jogo Será na bunda Será na bunda Mano, é muito zica, velho Vem ver aí Du-da, du-du-du-du-du-da Merda Dá um drift aqui boladão Cê é louco Pereira Fang As minas não aguentem Tá, pôs Desjeita as minas Eu não seguro O cavalinho de pau Tá, pôs Pereira Fang As minas não aguentem Cego Cavalinho de pauzinho Cego Nossa, vai louco Desde quando o carro tem vida Que dica velho Eu baixei hoje Desjeitou Não sei como foi Desjeitou Não Não Que isso bicho Ai, eu já estacionei aqui Na minha garagem Vai Ovo, velho Fé dado Ai o cara vai lá e para Vai O 360 em vista Saluca e pedreira Não Entra Não Não Entra Entra Não Entra É Burnout Aqui Não sei se vocês já viram No PS2 Burnout Mano É muito chave o jogo Você acelera assim Aí você vai Você continua acelerando Aí você vai Tem que ser uma batida emocionante Aí você vai lá E Aí Você bate assim no carro Aí você morre Mano, é muito chave aquele jogo Sai louco, Pereira Funk Mano Mano, horário de verão É a pior coisa Mano, horário de verão é a pior coisa Pode, pode, pode É 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 vai ser de um jogo e só veio isso maluco a minha filha aparecendo esses bagulho assim atrapalha todo o jogo vou tentar acelerar a aceleração Vou mudar a câmera aqui. Ai! Caramba, mano, olha o que zica, velho. Olha, velho, nossa, tá tudo arrebentado, cara. Aí os babacas vão lá e ficam parados, né? Olha lá, mano, não tem motorista esse carro aqui, é o carro automático. Percebam, tem um braço. Como assim? Quero ver os cavalinhos de patroa. Caramba, pereira, foi que assim as minas não aguentam, tipo... Ai, caramba! Vira, mano, o bagulho não vira. Não, 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 não. E... E... Se vocês querem que eu grave, porque é meu grau, e lá abaixo É um jogo da hora Se vocês quiserem, eu faço um vídeo de Dragon City Beleza? Então se inscreva aí no meu canal Tenho inscrito, compartilhando agora Ah, poxa E... Vou encerrar esse jogo aqui Falou, tchau Caramba, mano Só ganhei isso de dinheiro Só de raiva, mano Vou finalizar esse vídeo Mano, se eu não ganhar Mano, eu quero bater bastante like nesses vídeos aí de jogos Porque eu só vejo, eu tenho 25 coisas, né? Então... Se inscreva aí no meu canal Falou, tchau Já falei mais que a nega do leite